Olá a todos, o meu nome é Carlos Henrique Pereira Sena Júnior e hoje eu vou estar apresentando um projeto de pesquisa, cujo título é, comparação de preferência de reposição por fêmeas de diferentes espécies de moça das frutas da família Diptera por banana, a musa SP da variedade prata. A minha orientadora é a professora Yara Sordi Joaquim Bravo e essa pesquisa faz parte de um projeto maior, cujo título é, pesquisa, desenvolvimento e inovação para o mundo trabalhado de moça das frutas da ordem Diptera da família Tefertid, avanço no técnico do inseto estéreo, no controle biológico e no uso de iscas atrativas. As moça das frutas da ordem Diptera da família Tefertid representam os principais desafios para a agricultura mundial, principalmente para a produção de frutas tropicais. A infestação por essas frutas, ela não impacta somente a qualidade e quantidade de produção, mas também causa danos significativos econômicos para produtores e para o Brasil, na medida que para concluir o seu ciclo de vida, elas precisam ofropositar na fruta, o que impede a sua comercialização. A compreensão do comportamento de ofroposição, ela é essencial para desenvolver técnicas de manejo sustentáveis e eficazes. E nesse sentido, a escolha da banana como um modelo de estudo, ele é justificado devido ao interesse econômico grande sobre a fruta. Esses fatos configuram a banana como um produto de grande relevância para o mercado internacional e nacional, por representar um produto que é de baixo, relativamente valor baixo, que serve para a segurança alimentar, além de gerar empregos e promover o desenvolvimento de comunidades rurais. Com isso, temos que os objetivos principais da pesquisa são identificar a vividade da banana como hospedeiro, analisar o comportamento de oproposição, ajudar os impactos na história com ciclos de vida, contribuir para um lejo de pragas e promover a sustentabilidade da produção. Para a realização dos experimentos, as moscas eram mantidas no laboratório da CETAB, Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia, na idade de cerca de 11 dias, que é quando está garantido a maturidade sexual. E as moscas eram mantidas em uma dieta, que é baseada em farinha de milho e lêbido. Os experimentos realizados foram contagem de ovos e infecção forçada, que possuem um método bastante similar, que é colocar três fêmeas, num baleiro de um litro, com biones, que é a fonte nutricional, e água, e uma banana, que fica exposta às três moscas por um período de 24 horas. A banana é tratada por parafina histológica para deixar somente um espaço de 2 cm por 2 cm, que é o espaço para concentrar as perfurações e oposições. Por fim, os dados foram analisados no RStudio, utilizando um modelo de linear generalizado, assumindo a distribuição de Poisson, com o teste de significância de Q². O resultado de contagem de ovos, a partir da legenda estatística, ele afirma que não houve diferença significativa entre o número de perfurações e o número de ovos encontrados nas bananas do estágio 2 e estágio 3. Já para a infestação, o número de pupas entre os dois estágios, estágio 2 e 3, também não muda. Porém, houve uma diferença significativa entre o estágio 2 e 3 para o peso das pupas. Enquanto no estágio 3, o peso das pupas era maior, no estágio 2 era menor. E é esperado que isso traga reflexos no histórico e no ciclo de vida. Porém, não houve diferença significativa entre os dois estágios, tanto para a eclosão dos ovos até o tempo de pupa, quanto do tempo de pupa até a emergência do adulto. Para a inoculação, não houve diferença significativa entre os dois estágios, o E2 e o E3, tanto para o número de pupas, que ficou cerca de 25% para os dois estágios, quanto para o peso das pupas. E nem para os dias entre ovo até pupa e de pupa até o adulto. Apesar desses resultados, que em sua maioria não diferiram entre os dois estágios, ainda foi constatado que sim, há a possibilidade de ganglagem da banana como fruta espelera para os desafatérculos, confirmado pelo fato de o ciclo ter sido completado tanto na inoculação quanto na infestação. Claro, é possível que esses bioensaios no laboratório não reflitam perfeitamente a natureza. Porém, já foi observado antes que os desafatérculos têm a flexibilidade de colonizar outras frutas, como foi o caso da maçã e do pêssego. E essa característica que evidencia a necessidade de continuação desse projeto, com mais estudos que investiguem outros elementos históricos de vida, como também o comportamento da população em áreas afetadas, que evidencia a vulnerabilidade dos produtores e da produção, e necessidade também de avaliações periódicas, e o manentonamento para garantir a segurança da produção. As referências desta pesquisa foram as seguintes, e eu agradeço ao Comitê Sulfo pelo espaço, a CMPQ pelo incentivo à pesquisa, e a CETAB e a Embrapa pela parceria.